Pessoal do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui mais uma vez agora para conferir o astral de outubro, hein? E não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Bem, outubro, mês de Libra, o signo da sétima casa astral. Tem muito a ver com casamento, mas também com descasamento, né? Pela influência da sétima casa astral, os signos opostos, Ares com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio, Leão com Aquário, Virgem com Peixes, se casam com facilidade, mas podem também se descasar com a mesma facilidade, tá? O importante é que outubro promete um astral mais conciliador, mais harmonioso, mais equilibrado, que são os grandes traços do signo de Libra. E tem uma outra influência poderosa esse mês, hein? Dia 10, depois de um ano e meio, Júpiter entra em Escorpião, o signo da oitava casa astral. Uma influência que vai mexer com a vida de todo mundo, principalmente com a nossa, que pertencemos à Escorpião, né? Porque a gente vinha carregando Júpiter no nosso inferno astral. E a partir do dia 10, contaremos com a força de Júpiter no nosso signo. Valeu? E vamos, então, conferir o seu horóscopo de outubro. Sagitário Amor Olha, Sagitário, a paquera estará mais animada a partir do dia 14, hein? Agitos e convites para sair vão ajudar você a se aproximar de alguém especial. Já no romance, a melhor fase com a cara à metade vai rolar na primeira quinzena. Pequenos contratempos podem dar as caras a partir do dia 17. Controle a franqueza e tenha mais jogo de cintura. O clima no sexo dependerá bastante do grau de sintonia no relacionamento. Quanto mais se entrosar com o par, mais tesão pode rolar. Família e amigos Mês oportuno, Sagitário, para você deixar a convivência com os parentes, vizinhos e amigos mais harmoniosa. Explore seu comportamento sociável e amplie também a sua rede de contatos, tá? Com o apoio de pessoas conhecidas ou bem relacionadas, pode vencer desafios, buscar ideais e alcançar os seus sonhos. Trabalho e dinheiro Bom período, Sagitário, para valorizar o trabalho em equipe, é. No dia 10, Júpiter ingressa em seu inferno astral, setor que sempre simboliza desafios. Mas a energia positiva desse planeta deve falar mais alto e pode até te ajudar a resolver problemas ou ter grandes vitórias. Com grana, há sinal de melhorias. Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo sagitariano, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Sagitário! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto